Eu não perguntei se era ela contente. Eu acho que não é, não. Estou aqui na frente da Torre Eiffel. Olha que legal. O hotel fica do lado. É, sei lá, 100 metros de distância. Muito perto. Está um frio. Está bem frio. Não faço a menor ideia quantos graus. Deve estar uns... Acho que uns 2 graus. Não dá para sair sem toquinha, não. Mas, olha que legal. O hotel é do lado. Do lado da Torre. É só atravessar a rua. Aqui é a Avenida de Sofran. Sofran. Sei lá como é que fala isso. Você ferra com o meu vlog. Bom, pessoal. Estou aqui. Vamos comer um macarrão que não é de sopa, mas é... Como vai dar? Nú? Não, não é de sopa. Ah, não é de sopa. Então é uma delícia. E oi. Você vai filmar outro, para ver? E aí. E aí. E aí. Tchau. E eu vou congelar.